O papel paraná é um dos mais grossos que você consegue comprar no mercado, e por isso é uma ótima superfície de pintura. Pra melhorar a qualidade da superfície na hora de pintar, você pode prender as laterais com fita crepe e, com o rolinho, cobrir tudo com gesso acrílico. Assim você deixa a superfície mais uniforme, com uma textura legal e com aquele branco que é mais familiar na hora de pintar. Ah, você provavelmente vai precisar de mais de uma camada pra fazer uma cobertura homogênea. Se você também quiser adiantar o fundo, você pode misturar um pouco de tinta no gesso na hora de pintar, fazendo uma superfície colorida. Só lembra de esperar o gesso secar totalmente antes de puxar a fita crepe. E aí, bora testar?